Nosso convidado desta primeira hora do Band News em alta frequência é o ator Pedro Cardoso, que está de volta aos palcos de São Paulo com duas peças. Ele basicamente dominou o teatro do Shopping Frey Caneca. O alto-falante, às terças, quartas e quintas, e o Homem Primitivo, às sextas, sábados e domingos. Não deixou dia pra mais ninguém, né? Só dois meses, é porque eu só vou ficar dois meses no Brasil. Entendeu? Eu tô morando fora. Você tá morando fora? Eu tô morando em Portugal. É mesmo, Pedro? Quando acabou a grande família, eu fiquei um pouco sem planos para o Brasil. E aí, quando eu tinha já uma casa em Portugal há muitos anos, eu fui passar um ano lá. E aí a gente vai voltar pra lá, eu e minha família, e vamos ficar mais um ano, pelo menos. Então, por isso que eu vim fazer teatro num tempo tão concentrado no Brasil, explica a minha ganância por tantos horários e tantos dias. Qual é a vida em Portugal? Portugal acho que anda meio em alta aqui pra turistas brasileiros. Olha, eu vou falar pro povo brasileiro uma coisa que eu só entendi em Portugal. A razão da nossa pobreza é não termos serviços públicos. Quando uma sociedade não tem serviço público de qualidade, todo mundo luta por ter muito dinheiro. Porque você acha que com muito dinheiro você vai se livrar do hospital público, do transporte público, da insegurança pública e tudo mais. Que é tudo ruim. Que é tudo ruim. Como Portugal tem bons serviços públicos, que é uma conquista dos povos europeus, depois da segunda guerra mundial principalmente, depois da União Europeia. Ninguém tem ambição de ser rico, entende? A pessoa tendo um bom trabalho e ganhando bem, ela se sente protegida, se sente bem. Claro, uma outra pessoa tem um pouco mais de ambição, mas não é a norma, não é esse desespero brasileiro. Por que o brasileiro quer ter tanto dinheiro? Pra escapar da falência do Estado e da miséria do poder público. Então eu, em Portugal, tenho muito menos ansiedade de ganhar dinheiro do que no Brasil. Eu, eu mesmo. Eu, eu, Pedro. Não um eu hipotético. É uma das razões que me faz me sentir bem lá. Gostaria muito que o Brasil um dia fosse um país em que a gente tivesse bons serviços públicos. Escola pública, entendeu? Não tem que pagar escola particular. Transporte público. Não tem que andar de táxi, não tem que andar em carro blindado. Entende? Saúde pública. Um plano de saúde da minha família no Brasil é 5 mil reais por mês. Em Portugal é mil reais. Quantas pessoas? A mesma coisa, 5 pessoas. 5 pessoas. Porque eu tenho uma empresa. Então é um plano de empresa. Lá em Portugal, por que que lá é mais barato? Porque o hospital público é bom. Então o plano não pode ser caro, porque ninguém ia querer. Por que você tem um plano de saúde então? É pra ter um pequeno luxo de querer ficar num quarto particular. Se tiver uma doença muito grave, poder chamar um especialista internacional. É uma segurança, não é fundamental. Minhas filhas estão lá numa escola americana porque eu quis. Porque eu posso ter uma ambição de um dia querer morar nos Estados Unidos por um ano. Enfim, um projeto se eu tiver dinheiro pra isso, entende? Mas eu poderia ter posto na escola pública. Ia me custar 50 euros, 50 reais, 200 reais por mês. Então, basta lá eu ganhar, eu ganhando lá, 10 mil reais, eu tenho a mesma vida que eu no Brasil teria que ganhar 50 mil reais. Eu e todo mundo. Foi isso que eu aprendi lá. Você já tá falando até de Portugal. Portugal e de Portugal. Portugal. Isto é. Bom... A gente...